Um feirão de imóveis em Aparecida de Goiânia oferece apartamentos, casas com entrada facilitada e também juros mais baixos para o financiamento. São casas, chacras e lotes com valores que variam de R$ 150 a R$ 800 mil, ali esperando só os compradores. A Mayara veio em busca de realizar o sonho. Eu vim buscar meu imóvel próprio, minha primeira casa. Nesse dia eu quero ver se eu consigo sair daqui com as minhas chaves na mão. A enfermeira de 24 anos procurou o feirão de imóveis promovido por uma imobiliária. Aqui a gente consegue ver todos os empreendimentos que tem na região, do que a gente ficar indo em cada lugar para conhecer. O feirão reúne 20 incorporadoras com imóveis disponíveis em Goiânia e região metropolitana. São casas, apartamentos, lotes e chacras que tem valores entre R$ 150 e R$ 800 mil. Olhar imóvel não é uma tarefa fácil, você tem que se deslocar e ir para vários lugares, negociar e nem sempre você sabe de todas as oportunidades que estão disponíveis. A gente resolveu juntar aqui 20 incorporadoras, já negociamos com elas, condições especiais, preços, em várias fases, desde pronto na planta ou quase pronto. E vários tipos de imóveis diferentes, então casa, lote, apartamentos e chacras também. O foco das empresas é oferecer facilidade na hora da compra. Dá para investir na casa própria sem ter o dinheiro para a entrada. Independente da renda dele, ele consegue alguns benefícios do governo estadual, que é o cheque moradia, e do governo federal, que é o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Então ele pode somar até R$ 45 mil de entrada, sem ser literalmente dele, vem do governo. Então ele pode aproveitar essa oportunidade aí. Fora isso, se ele tiver FGTS e até carro, a gente está negociando aqui no valor de entrada. Mas em alguns casos, até sem entrada, a gente consegue fazer o financiamento. A ampliação da faixa de financiamento do Minha Casa Minha Vida e os juros mais baixos também atraíram mais clientes. Ele tem faixas de renda e faixas do programa que você pode pegar uma taxa de juros menor ou maior, a depender também da renda. Se você tem três anos de carteira assinada ou não, se você tem independente ou não, se você compra com outra pessoa ou não. Mas também facilitou essa questão até do proponente, de entrar mais pessoas no financiamento, para poder aumentar o valor da renda, poder financiar mais e também ganhar um subsídio maior. A visão da sacada de um apartamento é boa, né? Melhor ainda quando esse apartamento é próprio. Com tantas facilidades para investir em um imóvel, muita gente tem deixado o aluguel para apostar num financiamento. E é justamente esse o caso da Maiara, quer sair do aluguel e investir num bem próprio. Eu moro de aluguel há dois anos, aí eu vi que esse dinheiro não está tendo recurso, aí eu quero transformar para mim, ter minha casa, comprar minhas coisas. Porque no futuro ela vai ser totalmente minha, né? O aluguel não, o aluguel vai ser do proprietário o resto da vida. A gente tem casos aqui onde a prestação da casa, do cliente, é mais em conta do que o aluguel. Se ele pegasse o imóvel e colocasse para alocar, ele teria um rendimento ainda. Então existe aí uma possibilidade muito grande, muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Fica pensando que não conseguem não... E nosso papel muitas vezes é só mostrar para a pessoa que ela consegue. O verão, que segue até domingo, deve atrair mais de 5 mil pessoas e negociar mais de 60 milhões de reais.